Faltando pouco mais de um mês para o Big Show 2014 em Nova York, o maior evento de varejo do mundo, a gente inaugura uma cobertura especial direto da Big Apple para falar sobre este evento e também sobre as tendências de varejo e de consumo no país. E você acompanha tudo no blog Mercado e Consumo da GSMD Gouveia de Souza. A começar pela semana mais intensa do varejo norte-americano, que revelou uma mudança nos hábitos dos consumidores por aqui. Enquanto a Cyber Monday registrou um aumento de 16% nas vendas do ano passado para cá, registrando um volume de 2,29 bilhões de dólares, a Black Friday, data mais importante do setor no país, apresentou uma queda pela primeira vez em sete anos. O recuo foi de 2,7% e o volume total das vendas, 57,4 bilhões de dólares, segundo a Federação Nacional do Varejo Norte-Americano. Segundo dados do índice digital Adobe, os varejistas da internet ficaram com 42% das vendas nesse período que reúne Black Friday e Cyber Monday. 18% delas foram feitas através de mobile, revelando que os consumidores norte-americanos estão cada vez mais adeptos das compras pela internet e também pelo celular. Essas duas datas, Cyber Monday e Black Friday, representam cerca de 10% das vendas anuais do comércio nos Estados Unidos. E você continua acompanhando tudo o que acontece nos Estados Unidos, as novidades de Nova York, do varejo norte-americano e as tendências por aqui no blog Mercado e Consumo. A gente se vê! Até a próxima!